Olá aluno, nesse vídeo vamos resolver os exercícios 1 e 2 do material da terceira semana de aula. Esses exercícios darão continuidade aos da semana anterior. Vamos lê-los. Partindo do código da classe conta que você criou no exercício 1 da aula 2, crie dois construtores como apresentados na figura 3.1 e encapsule os atributos como na figura 3.3. Para fazer esse exercício, deixei aberto aqui o projeto da aula passada. Vamos então abrir a classe conta e começar a fazer os construtores. O conceito de construtor é simples. Ele é um método especial, usado para construir e inicializar as classes. É possível criar vários construtores, diferenciados apenas pelas variáveis que serão inicializadas. Iremos fazer o primeiro construtor com 3 atributos e o segundo com 2, o número da conta e o nome do titular. Vamos começar. Agora iremos encapsular os campos dessa classe, ou seja, iremos criar os métodos getters e os métodos setters dessa classe. Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Pronto, finalizamos a primeira atividade. Vamos entender agora a segunda. Agora, altere o código do programa que você desenvolveu no exercício 3 da aula 2, de forma que ele utilize a nova classe Conta gerada no exercício anterior. Vamos abrir a outra classe e inserir as alterações necessárias. A primeira coisa que vamos alterar aqui é não instanciar mais a conta logo que ela é criada. Em seguida, vamos precisar de mais duas variáveis, o nome titular e o saldo. Agora, vamos substituir o C.NomeTitular pela variável NomeTitular. E o C.GETSaldo pelo saldo. Feito isso, nós temos que instanciar a conta usando o método construtor. Mas antes, temos que apagar essa linha, pois ela não será mais útil. O que falta alterarmos agora são as vezes que o saldo é mostrado. Sempre que isso acontecer, iremos obter o saldo através do C.GETSaldo. Vamos alterar. Pronto. O exercício está resolvido. Finalizamos mais um tutorial. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.